Olá família, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlinhos da Imobiliária, tinha um cachorrinho aqui Ramon, ela tava aqui colando em mim aqui ó. Nós filmamos aquela casa de lar, não sei se você vai lembrar num vídeo anterior, tá? Um anterior aí pra trás. E o Ramon falou comigo que essa casa aqui era de dois quartos. Ramon, essa casa é de três quartos, só que tem uma outra que é de dois, né? A de três. Ah, de três e essa aqui é de dois. E a coca você vai ter que pagar ela, beleza? Tudo bem, se você vai querer receber a coca, tudo bem. Olha, é o seguinte, a casa de dois quartos tem uma de três, esse é um lote de 15x24 e ele colocou três casas aqui. Eu nem sei se esse lote é 15x24, tá parecendo ser 12x30 na verdade, depois eu vou até conferir, tá? Eu vou colocar aqui na descrição pra você, não vou fazer isso aqui agora. E os cachorros tão latindo. E olha, eu vou deixar tudo aqui na descrição bonitinho pra você, aqui nós vamos apresentar mais uma casa de dois quartos e uma de três quartos sendo o suíte pra você, tá bom? Vou mostrar as imagens a eles e toca a vinheta aí. Bom, família, olha aqui pra você ver. Tem um jardim que eu já mostrei do lado de lá pra cá, tem esse jardim bonitinho, tem um de lá de lá também, Ramon, olha. E o passeio aqui é grandão, tá? Esse passeio aqui deve ter quase três metros de largura, os postos aqui de madeira ainda, rapaz, luz de LED, a gente vai pra você ver ela aí, tá? Essa casa do Guerra Mãe, né? Essa aqui que dá pra eu entrar, né? Exatamente. E eu tenho essa casa aqui, ó, que faz germinação com a casa de três quartos e esquina. Aquela casa lá tem um bom espaço, cabe quatro carros na garagem, pra você que não se lembra dela aí, ó. Mostra aí, perdão, um pouquinho dessa casa pra eles lá, só a parte fora pra eles verem como é que é, ó. Três, cabe quatro carros facilmente. Então, entendeu? Você viu como é que é? Tem um espaço lá bacana. Essa aqui já não tem esse espaço. Essa aqui é um pouco menor, o preço dela é maior, menor também, maior não tem jeito, pouco preço menor, mas aqui cabe um carro aqui, ó. E se caso você for bom de manobra, não for igual aí que de minha esposa, você consegue colocar um carro aqui também no canto aqui, tá bom? Então, beleza. Vamos entrar aqui agora na cozinha, mas antes, vou mandar pra você aquele abraço pra você que prestigia nosso canal. Bom, família, o primeiro abraço é pra Sheila Rezende. Ela deu cinco estrelas e disse o seguinte, eu e meu esposo Fernando não perdemos suas postagens diárias. As casas são belíssimas e a forma espontânea que vocês apresentam deixou ainda mais agradável assistir os vídeos. Parabéns, família Carlinhos Imobiliária. Nossa, Sheila, muito obrigado. Deixa eu emocionado, vou chorar, hein? Não é isso não. E aqui a outra mensagem foi da Maria das Dores. Ela disse o seguinte, parabéns pelos vídeos. Não perco um e me divirto com os efeitos e o melhor. Olá, família. Obrigado, Maria das Dores. Valeu. Lá na igreja que eu congrego Maria das Dores, eu tenho Maria das Dores e Maria das Bençãos. Você sabia? Estou falando sério. O nome delas, Maria das Dores e Maria das Bençãos. São duas senhoras lá da igreja e elas são um grupo de intercessão da igreja. É muito importante aquelas pessoas que oram pela gente. Então estamos aqui, ó, a cozinha. Tem esse espaço com essa bancada grande, que tem aqui a minha mochila aqui, a companheira do dia a dia, né? E aqui tem esse espaço aqui da cozinha aqui, ó, que você pode, como na outra casa, colocar uma mesa e fazer uma área de jantar aqui, uma copa. Colocar uma mesa quadradinha ou redondinha aqui, ó, vai ficar bacana, tá? Tá aqui as medidas. Aqui do lado de cá, ó, de frente lá pra cá, Ramon, aqui, ó. Ah, o revestimento. Ramon, tá me mostrando aqui o revestimento e tá assim comigo, assim, ó. O revestimento, igual que é pessoal de aeroporto, que fica de jeito assim, ó. Aqui tem o revestimento grandão, tá aqui, e as tomadas no local, tá ok? Já mandei as medidas, já? Já. Ah, já. Então tá bom. Aqui tem a sala, que esse espaço aqui, como eu te falei pra você, a janela aqui fica de frente pra rua, ó, e tem as medidas também, tá ok? E ali, Ramon, eu mostro pra eles aqui, ó, a área de serviço, ó, tem a área de serviço da casa, tem um tanque de um bojo, aqui não tem, ó, tem água, rapaz. A outra não tinha água, né? As que tem água já, provavelmente deve vir da, da, da caixa d'água. Local da máquina e tem uns ralinhos aqui pra escorrer a água, tá? Tá aqui as medidas também. Essa parte aqui é aberta pra pegar uma claridade legal. Sim. Essa casa, como eu te falei pra você, ela é dois quartos e tem esse quarto aqui, ó, que ele faz fundos, a janela dele faz fundos aqui, ó, pra um jardim de inverno aqui, rapaz, ó, e ele pega justamente no quarto com suíte. Essa casa tem suíte, tá? Dois quartos sendo um suíte. Aqui tá as medidas do quarto pra você. E aqui tá o banheiro suíte. Esse é o banheiro suíte. Ah, banheiro social. Ah, banheiro social. O Ramon tá me corrigindo aqui, mostra aqui a bancada pra eles, Ramon, ó, Essa é a bancada de granito, mais o vaso. Aqui, dentro aqui, ó, você tem um revestimento aqui, ó, bem bacana. Esse revestimento, um nicho aqui no local e as medidas. Olha que interessante, ele colocou o registro do lado de cá. Tá aí. Então, olha, vou lá mostrar pra vocês agora. É esse banheiro, sua suíte aqui, ó. Esse banheiro suíte aqui ficou bom, hein? Ficou espaçoso, rapaz, ó. A janela aqui vai direto pra área de serviço. Tem um nicho aqui no local, duas ralinhos aqui, ó. Tem a bancada de granito, tá uma mostrada pra eles aí, Ramon. Você tem que fazer igual a Engie, rapaz. A Engie fica assim, ó. Mostrando tudo assim, ó. A Engie ainda não dá mole, não. A Engie é espertona. A Engie não tá vendo que eu mais, gente, porque a Engie tá agarradona lá na loja, lá, fazendo os contratos lá pra você que compra a casa. Ela fica lá, batendo os contratos, tudo com a turma lá. Então, esses dias, graças a Deus, tem batido muito contrato. A Engie tá lá, suando a camisa. Tá aqui as medidas que eu vou vocês, tá bom? E aqui, ó, nós vamos aqui no quarto suíte. Esse quarto suíte aqui, ó, ele não tem janela, tá? Ele é diferente. Ele não tem janela. Tem aqui o piso cerâmico. Tem as tomadas dos dois lados da parede. E olha aqui pra você ver. Ele não tem janela porque tem essa porta de correio. Vou mostrar as medidas dele. E aqui eu tenho essa porta de correio que vem aqui pra esse jardim de inverno. Aqui pra você ver, ó. Um jardinzão aqui. Tá chovendo aqui, tranquilão. Tem um ralinho aqui, ó. Nas que você pergunta. E tem aqui um jardim bem bacaninho aqui. Pra você colocar suas plantinhas aqui, ó. Se você colocar muita planta em grama, é bom que a gente já nasce os penilongos. E os penilongos já vão morder, sei lá, nessa cama lá já de uma vez, tá bom? Aí fica lá. E os penilongos hoje tá foda, viu? Porque eles estão, ó, com uns bicos bem grandão. E você põe um encobertor grosso. E eles ainda atravessam, não, você acredita? Esse penilongos tá vindo mutante. Olha lá pra você, é verdade. É evolução. É evolução. Família, gostou dessa casa? Vem fazer uma visita. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Não só dessa, como muitas outras. A gente vai fazer uma simulação pra você com a nossa central de relacionamento. Vai te atender bem. E depois vai passar pra um corretor fazer pra você essa visita. E depois você vai fazer aquela proposta pra nós. E a gente vai te fazer aquela contraproposta, tá bom? Tamo junto. E eu vou agora pra reflexão, tá ok? Bom, família. Hoje, uma pessoa muito especial pra mim foi recolhida. A minha avó. Minha avó está nos braços do pai. Apesar de que tenha mais de 90 anos, viveu, sofreu muito aqui nessa terra e criou filhos, netos como eu. Eu não passei tanto tempo com ela. Eu visitava ela muito de vez em quando, apesar de que ela mora a 116 quilômetros apenas aqui da minha cidade. E isso me fez refletir. Eu poderia ter passado muito mais tempo com ela, poderia ter ouvido ela mais, visto ela sorrir, conversado com ela e mostrado pra ela que ela é uma pessoa importante pra mim. O mesmo acontece com minha mãe, com meu pai e com as pessoas que se importam verdadeiramente com minha vida. Você tem visitado seus pais? Tem visitado aquelas pessoas que se importam com o seu sucesso? Que se preocupam com você? Que torcem por você verdadeiramente? Verdadeiramente? Deus nunca está ausente, família? Até o próximo vídeo. Fique com essa reflexão aí.